Vamos à propaganda eleitoral na internet. Ela é permitida de 6 de julho até a antivéspera da eleição, vedada naturalmente, a veiculação paga. Mas como ela poderá ser feita? Ela poderá ser feita no sítio do candidato, com endereço eletrônico previamente comunicado à Justiça Eleitoral. E desde que hospedado em provedor no território do país. Não pode, por exemplo, o provedor estar localizado na Inglaterra, na Europa, em geral, nos Estados Unidos, ou então Bahamas ou qualquer outro lugar. Ela precisa estar sitiada, precisa estar localizada, ela precisa estar amparada pela legislação local. Pode, por exemplo, por meio de mensagem eletrônica, para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido político ou coligação, vedado expressamente à venda desse cadastro eletrônico. E também por meio de blogs, por meio de redes sociais, por meio de sítios e mensagens instantâneas, os MSN, gerados por candidatos, partidos ou coligações, ou ainda por terceiros interessados em fazer essa campanha. Ao infrator, aplique-se a mesma regra que nós vimos para a propaganda impressa, ou seja, quem burlar poderá pagar a multa de R$ 1.000 até R$ 10.000, ou o valor da propaganda, se for maior, ao teto limite de R$ 10.000. Obrigado. Obrigado.